E aí galera de The Seas Air na Área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui em Vitória da Conquista na Bahia Já tomei um cafezão ali com o original, hein? E vamos ali fazer a entreguinha, acompanha o vídeo comigo aí 5h20 da manhã galera, vou me despedir aqui do meu amigo original já já Tá bloqueado Daqui a pouquinho ele vem aqui, vou me despedir dele aqui E aí ele vai seguir viagem dele pra Teresina no Piauí, 1.400km daqui lá E o meu cliente tá a 8km daqui, eu vou fazer entrega já, se Deus abençoar vai dar tudo certo Consegui agendar, hoje pra nós aqui é uma terça-feira A agenda dessa carga era pra sexta-feira, dia 1º, né? Hoje é dia 28 Então consegui adiantar a descarga e vamos lá que vai dar tudo certo, hein? Vamos acompanhando aí Olha só esse céu todo riscado galera É as rotas dos aviões, né? É isso aí Então galera, meu amigo original agora vai seguir viagem lá pra Teresina no Piauí Cara, eu quero te agradecer demais da parceria na viagem, viu? Obrigado Você foi meio guiado até aqui Também da mesma forma, beleza, tamo junto Vamos ali em Teresina de abono É isso aí, eu vou lá fazer a minha entrega Olha lá ele fazendo risco no céu, ó Que legal Olha o risco que fica Bacana, né? Top demais Cada um que passa deixa um risco desse Um monte de risco Olha aí Show de bola, né? Vai lá meu irmão, vai com Deus Boa viagem aí, obrigado Até a próxima Vai que vai Que bacana, hein galera? Pensa no homem gente boa, viu? Bacana demais Aprendi muito nessa viagem aí com ele Sensacional E o meu ficou aí Agora vamos lá fazer a entrega Bom, aproveitei que a minha entrega É a sete, né? Então agora são dez pra seis Aproveitei e já tomei um banho ali Pra não sair da rotina do banho, né? E outra, vai descarregar o caminhão ali Vocês imaginam o calor aqui Eu vou ficar no sol o dia inteiro sem tomar banho Eu vou ter um troço Agora eu quero falar uma outra coisa pra vocês A lavanderia ali Tá lá assim, a plaquinha assim Preços acessíveis E sua roupa limpa Até vinte e quatro horas Galera, naquela lavanderia automática Você paga no máximo Trinta e dois reais Em uma hora e dez A sua roupa tá lavada e secada Por trinta e dois reais Ali é o mesmo preço lá do Petropen Que eu tinha falado pra vocês lá Uma calça a oito, dez reais A camiseta a cinco Cara, o tanto de roupa que eu tenho ali Vai dar duzentos e cinquenta reais Pra lavar, sabe? Então Se tiver dono de posto assistindo aí, ó Considere colocar essas Essas lavanderias automáticas aí, cara Porque Vai ajudar muito o motorista, viu? E você vai, ó Tic, tic Tanto de motorista que tem procurando isso Eu tô com uma Tô com a bermuda do corpo aqui Só limpa Camiseta da empresa eu tenho uma Calça Eu acho que eu tenho uma só também Ué, que ainda bem que eu lavo no chuveiro, né? Se precisar Eu vou ter que lavar meia no chuveiro também Até achar uma Lavanderia, né? Mas é isso aí, galera Vambora Vamos lá fazer a entrega Vamos lá então, né, galera? Vitória da Conquista Bahia Sete quilômetros pra chegar na entrega ali Eles pediram pra eu chegar lá às sete e meia Mas eu sou fominha Vou chegar antes São seis e trinta e um agora Vou chegar lá Dez pra sete Sei lá, nem isso Aí é bom que eu já encontro Algum lugar bacana Pra postar o caminhão Vamos ver como é que vai ser O desengate das duas carretas Onde eu vou desengatar, né? Eu quero dizer Porque mostrar o desengate Eu já mostrei bem mostrado, né? Achar um lugar bacana Pra desengatar as duas Tá com um tempinho Querendo chover, viu, galera? Dá uma olhada aí Tá 19 graus 19 graus, cara Olha só Até saí com blusa de dentro do caminhão Mas acredito eu que vai dar uma boa esquentada Mas é isso aí Vamos lá chegar no cliente Jogar essa carga no chão E ver pra onde nós vamos Que eu não faço ideia pra onde nós vamos depois daqui Deixa eu fazer uma observação aqui, galera Dá uma olhada Vocês verem a diferença De uma região pra outra do nosso país Rua sem asfalto Lixo a céu aberto Olha só, tá vendo? Isso aqui era pra estar tudo asfaltado, cara Tô mostrando pra vocês verem Olha que campinho bacana de jogar bola, rapaz Nossa senhora Imagina isso aí domingo num sol ardido Essas são as... Tipo assim, pra vocês terem ideia Da diferença de um... Quanto o nosso país é grande, né? Como varia a cultura Como varia os costumes Como varia o... Educação e tudo mais, né? Olha o carro abandonado ali Tristeza, né, galera? Infelizmente é assim Tem lugar muito pior, sabe? Nessa questão aí Entendo que eu não tô falando mal do lugar Pelo amor de Deus, tá? Eu tô mostrando pra vocês As diferenças de um local do país Pra uma região do país Pro outro Tá? É assim Isso é culpa do governo, tá galera? Na minha opinião Isso aí é culpa de quem governa Quem governa Que tinha que cuidar disso daí Tá bom? Mas é isso aí Vamos tocar no barco aqui Vamos chegar daqui a pouquinho ali no cliente Vamos jogar essa carga no chão E partir pra próxima Essa questão que eu falei aí, ó Por exemplo, imagina só O que custa pra prefeitura Colocar caçambas de lixo Esparramada por aí Fazer conscientização dentro da escola Ensinar as crianças desde pequeno A jogar o lixo no lugar correto É... Porque... Você imagina Uma criança Nasce E cresce num bairro assim E ela Acostuma ver lixo esparramado Pra tudo quanto é lugar Pra ela Isso é normal Ah, é normal Sabe? Não sente culpa De jogar um lixo assim Sabe? Então Tinha que ter campanha de conscientização A própria galera Começar a ajudar também A prefeitura ali Fazer o trabalho dela E tal Mas Não Não é assim que funciona É normal jogar lixo na rua Qualquer lixo Saco de lixo De dentro de casa Carro Eu não sei Na minha opinião Tinha que partir do governo Claro Porque se o governo Não incentivar E não educar Desde cedo Pro pessoal que mora no lugar É normal É uma coisa tranquila Não, vamos jogar aqui Todo mundo joga Eu vou jogar também Sabe? Conscientização É isso aí Trechinho de estrada de terra ali Vamos passar por aqui Já vou entrar à direita Ali na frente Já tô na cara do gol do cliente É isso aí galera Tamo aqui então Vitória da Conquista Essa daqui é a Avenida Brumado Tem um Um calçadão bonito Aqui pra galera Fazer uma caminhada de manhã Andar de bicicleta Show de bola Eu parei o cargueiro Avenida bacana Aqui Eu fiz o retorno ali Mas passou muito Perto da guia Meu Deus do céu Mas tem casos Que não tem o que fazer Olha o retorno Que eu tive que fazer E aí eu joguei ele inteiro Na calçada do cliente ali Pra poder Fazer a volta Pra não pegar nessa guia Aqui ó Estamos aqui esperando O cliente chegar Falta 10 pra 7 Ele disse que chega 7 e meia Então eu não sei Se eu vou desengatar Tudo aqui na frente mesmo Se vou parar Em outro lugar Não sei como é que é o esquema Vou esperar ele chegar aqui E já falo pra vocês Vocês acreditam Que não tá calor? Tá 19 graus Tá gostoso Tá agradável Sabe? Bom demais Olha que dia espetacular Hein? Vitória da Conquista Meu rei É isso aí galera Deixei a parte de trás aqui E a parte da frente lá atrás Lá na Por onde descarrega Lá no cliente Depois eu vou ter que trazer A parte da frente Desengatar do lado dessa Engatar essa Levar lá Descarregar Encostar do lado Engatar uma na outra E sair vazado Sei lá pra onde E agora eu vou lá no banco Lá pra resolver Uma questão do banco ali Depois eu volto aí E vamos Dar sequência né São 7 e 40 galera 7 e 40 Já estão me descarregando Ai E isso porque era Hoje é terça Isso porque era pra me descarregar Na sexta Olha que benção Bom demais né Vamos lá Caminhando por vitória Da conquista Bahia Tá manco o bicho Vamos ver se ele anda Tá mancando De ação Cadê hein? Levou um susto Olha lá Olha lá Tá manco Sai do meio da rua Menino Ai meu Deus do céu Tá manco Tadinho Aproveitei Pra sair no mercado Comprei pão Que tinha acabado Meu pão e meu requeijão né Mas eu preciso fazer Uma comprinha maior Pra deixar no caminhão Sabe? Peguei um pão Com pouco sódio Eu olho Atrás Ali né Nos valores nutricionais né Porque quando Aquele pão tem muito sódio Me dá uma queimação Absurda Então eu pego É mais caro né Claro Mas pelo menos Me dá queimação sabe Começa a me dar Um refluxo Nossa senhora Então eu pego Peguei esse aqui Eu olhei lá O pão que eu gosto Lá não tem né O Vick Bowl De canela e maçã Não tem Então eu peguei esse aqui Vai quebrar um galho Lembra da tarde Da coca Que eles pedem? Motor Paga uma coca aí motor Coca Presunto Queijo Não Coca e mortadela Coca Pão e mortadela E comprei um pacote De copo Que eu não sei Se eles tem copo lá né E os meninos São trabalhador pra caramba Sabe Falei Ah vamos fazer um Um agradinho né Tem um Um córrego aqui ó A gente passa Por cima do córrego Ui Chacoalhou aqui Pertinho aqui Tá descarregando ali Já do lado Vou lá levar Para o café da manhã Para os meninos ali E vou Sentar Para ler comentários Preciso ler comentários Terminou de descarregar A parte de trás Galera Que tava aqui Essa daqui É a parte da frente Então eu já engatei A parte de trás Já levei lá atrás Da loja E eles estão em horário De almoço agora né Deu certinho Agora são meio dia e quarenta Então encostei ela lá E tô indo almoçar né Tava esperando eles terminar Também Para poder já ir almoçar né Falou que tem um restaurante Bom aqui na frente Vamos lá Rapaz da loja do lado ali Não gostou que eu deixei a carreta não Porque ele tem uma borracharia ali Não porque aí vai atrapalhar A carreta de entrar Que não sei o que Que não sei o que Aí o cara O meu cliente Falou não Tá na frente da minha loja Vai deixar aí sim E pronto Então tá né É isso aí Eles que se entendam né Exatamente Onde eu vou pôr a carreta Não tem onde Então tá Vamos lá Buscar um papá Cara a quantidade de carro Desse jeito Que a gente vê nas ruas por aqui Eu já vi um monte Cara Eles podiam vender para Ferro Velho Sei lá Para desmontar Para Derreter Sei lá o que É o primeiro restaurante ali Eu entrei Fiquei lá em pé Aí o pessoal ficou andando Para lá e para cá E eu fiquei lá em pé Aí um conversando Com o outro dando risada Mexendo no celular E eu lá em pé Virei as costas Fui embora Fui no segundo Cheguei no segundo lá A moça falou que tinha acabado né Não tinha mais nada E agora eu vou Procurar mais um Vamos ver E é bom que eu vou desbravando aí Avenida né Conhecendo Tá quente aqui viu Bem quente Era frango Carne assada Não lembro mais o que E buchada Falei vai buchada né Vou vir na Bahia Não vou comer buchada Olha só que pratada hein Espetacular Tá um calor aqui Que vocês não fazem ideia De manhã tava fresquinho Agora tá um sol ardido Ardido Nossa senhora Eu dei uma dormida ali de manhã Agora eu comi buchada Nossa senhora Pensa Acho que eu vou dormir de novo Vamos voltar pro caminhão lá Tá muito sol Você tá doido Seis e meia galera Nota na mão Terminamos de descarregar Agora tem um agravante Não posso sair daqui Por causa do horário né E a PRF é bem ali na frente Aqui é uma rua Bem Irma Vamos dizer assim né E eu não posso pernoitar aqui E eles falaram que ali na frente da empresa Ali é meio Assim Não é perigoso né Mas não é bom facilitar né Então Aí na frente No final dessa rua Tem um posto que eles falaram Pra ver se eu consigo pernoitar lá É bem fechadinha ali a saída Aqui não vira o 30 metros Mas nem a pau Então eu vou ver se eu consigo Pernoitar ali perto do posto Se eu não consigo Porque a outra carreta tá aqui na frente Mas tá vazia né Na frente do lado direito aqui né Que aqui é atrás do cliente Então Se por acaso eu não conseguir pernoitar ali no posto Eu vou pernoitar na frente da loja ali Já vou deixar engatado Vou deixar tudo certinho Aí amanhã cedo eu saio Só que eu só posso sair depois das 6 da manhã Por causa da saída da cidade Que tem uma PRF bem ali Não pode rodar né É das 6 a 6 o horário né Quem sempre tem dúvida aí É Só que pista dupla não tem problema né Teoricamente Dizem que não tem problema É mais em pista simples né E dentro de cidade obviamente Então Eu vou ver se eu consigo ali Se não der pernoito lá na frente Olha só que coisa Tá vendo que ali tá cheio de pedra Então eu não posso me encostar mais em cima da calçada né Aí eu perguntei pra ele se tinha problema Eu perguntei se tinha algum lugar aí pra pernoitar Ele falou Não deixa ali onde tá mesmo Falei então tá né Aqui não tá atrapalhando a rua do lado Não tá atrapalhando ninguém sair do poço Só tá um pouquinho afastado aqui Por causa daquelas pedras lá atrás Mas ele falou que podia deixar aqui mesmo Então já era É aqui mesmo Amanhã cedo eu levanto Vou lá engato as duas e tchau Galera Tô dando uma lida nos comentários aqui Agora são 8 horas da noite E eu tava vendo Eu tava vendo nos comentários que o pessoal Muita gente comentou que a ideia do Pix É bacana Fiquei meio assim né Porque eu acho que Pidon Chá é meio Meio tenso né Tô até com vergonha aqui de falar Mas assim Então Conversei Eu vi os comentários Conversei com o Vitor E nós vamos fazer Nós vamos fazer então Essa campanha do Pix aí Aí o Genário Ele me deu uma ideia Da JV JV Acessórios Eu vou procurar eles lá Pra gente Pra ver se a gente faz essa parceria E é o seguinte Uma decisão que eu tomei Se por acaso passar o valor Do valor do rádio Que eu vou negociar com o pessoal lá da JV Pra ver que parceria legal Que dá pra gente fazer Se por acaso passar o valor do rádio Eu vou procurar uma Uma instituição de caridade Ou alguma coisa assim Pra o valor que passar Eu doar Porque assim É o rádio A ideia é o rádio Passou do valor Eu vou doar esse valor Tá bom Então coloca aí Vitão Coloca na tela aí já O QR Code do Pix Pra galera ver E nos comentários aí galera Eu já vou deixar o A chave Tá Vamos Vamos pegar o rádio E Outro comentário também Que eu tava lendo Pessoal tá Uns Umas 15 pessoas perguntaram Por que Original Por que que o apelido dele é Original Porque assim O nome dele é Carlos né E há Trinta e poucos anos atrás Ele trabalhava numa empresa Ele era o mais velho lá da empresa né E aí entrou um outro Carlos Pra trabalhar E aí eles ficaram Caramba Dois Carlos né Não então Vamos fazer o seguinte Você vai ser o Carlos Original E ele é o Carlos Aí começaram a chamar ele de Original 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 Pegou o apelido Legal né Por isso Que Que é Original E esse apelido vem com ele O QRA né Vem com ele já há muito tempo E na Transmagna também Todo mundo conhece ele por Original Eu nem sabia o nome dele Fui saber agora na viagem Que a gente É Eu não lembro onde que a gente foi parar ali Que perguntou No posto Na hora de abastecer Tem que colocar o nome do motorista Eu tava do lado dele Aí ele falou o nome dele Carlos né Carlos Alberto Casa Alberto Por isso que eu descobri o nome dele Porque todo mundo conhece ele por Original Sabe E é isso E eu pedi um iFood aqui galera Tô esperando chegar A previsão de chegada Daqui uns 20 minutinhos Tô do lado de um posto Aqui ó Lembra que eu falei Que eu ia tentar parar Do lado Ah eu já mostrei No vídeo aí pô Ai que burro Dá zero pra ele Então tá pra chegar o iFood aqui galera Eu vou comer Vou dormir Hoje o vídeo não teve muita viagem Você sabe Porque o dia inteiro aqui Não tem como eu mostrar muita coisa Tá Então Espero que Todo mundo entenda aí né Então galera Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativa o sininho Uma ideia Uma ideia que o Genário me deu Se inscreva e ativa o sininho Quando não chegar a notificação do vídeo Aí você verifica a inscrição Porque realmente É mais um comentário Muita gente comentou Que não tava mais inscrito Olha só É verdade mesmo galera Muita gente já tinha perdido Sumido a inscrição Olha que loucura cara O YouTube faz isso Eu vou até olhar os canais Que eu sigo ali Pra ver também se eu tô inscrito Porque Poxa Que coisa não Então galera Verifica a inscrição Ativa o sininho Tá bom Compartilha meus vídeos Com a galera aí E assista a cena Do próximo episódio Até amanhã galera Valeu Um abraço No próximo episódio É isso aí então galera Vambora hein Vambora Saindo da BR-116 galera Rodovia Santos Dumont Olha só galera Eles estão preparando aqui Ainda não tá pronto Caesars Ainda não tá pronto Ainda não tá pronto Saindo da BR-116 galera Ainda não tá pronto Ainda não tá pronto Amém.